Aqui no Noemi, lá vem o Tricolor, o Jeguinho já tentou arrasar, Pedro Rogério já travou, já vai brigar por ela, quem é a Portega, tentou arrasar, perdeu, e lá vem o Santo André, pra mim o placar, uma bomba! Baixazinhas da equipe do Santo André, a bola chega aqui na esquerda com o Leo Ferraresi, é o Grealish Tricolor, tentou o Pasquimbolão pro Evangelista! Música Lá vem o Renan, vem uma bomba cruzada! O Santana tá ali, brigou pela bola, sobrou com o Juan, já disparou o Juan, abriu com o Dieguinho, dominou de perna esquerda, limpou, bateu! Leandro, passe mais atrás, a bola chegou no Bruninho, abre na esquerda com o Diadema, Diadema, Leandro, foi bem demais, o Leandro bateu de perna esquerda, a bola apaga! Tá pedindo o Borges por dentro, ele abre aqui na esquerda com o Mauro, o Mauro tentou passar pra frente, Leandro chegou cortando! Briga pela bola ali o Ortega, chega cortando o Bahia, o Ortega evitou a saída, e lá vem o Ortega, abre um bolão pro Borges, bateu de esquerda pra fora! O Dieguinho, na dividida, ganhou do Kaká, tentou o Escapoli, pediu falta, Borges, abriu com o Juan, cortou bem o Renan, o Juan pra fazer um golaço, tchau! Mas a bola tocou no Borges, saiu é tiro de canto, vem pra cobrança Kaká, tem o Renan, Renan bateu chapada, a bola subiu, é só remessor... Então olha o passo, o Kaká cortou, e lá vem o Kaká, já arrastou pra cima no Ravel, tentou o passe pro Pedro Rogério, vai sobrar o Kaká na cara do gol! Juan, passe no corredor, bola chegou no Dieguinho, Dieguinho, passe por dentro pro Mauro, devolveu pro Dieguinho, devolveu pro Mauro, pra fora! Abre aqui na direita com o Dieguinho, arrastou pelo meio, tentou o passe, o Leandro cortou, dois contra um, tem aberto o Diadema, é pro Diadema, na cara do gol! Desviada, vai sobrando agora de novo com o São Paulo, Juan, em São Bernardo, Juan, já limpou um, limpou dois, lá vem ele, Juan, uma bomba! Confundido, a bola vai saindo, tentou evitar a saída, JP! Evitou a saída ali, o Kaká, sobrou no JP, opa! Que caneta do Kaká! E lá vem o Santander, Pedro Rogério, vai o Coxinho, salvou o Diadema, bola sobrou o Matheus Santana! Cortou bem, Juan, Juan, Ferraresi, tem pedindo o Juan, é pro Juan, JP! Mauro limpou, bateu, tra... Obrigado, galera, que tá curtindo, bora deixar aquele likezinho maroto, e participe com a gente do chat! Matheus Santana, Leandro foi batendo, pê, foi o Coxinho! Paulo, o Jorge já coloca a sua plaquinha de tempo na mesa, e lá vem o Santander, vem Bahia, bateu pra fora! O Ravel, tentou o passe da Ferraresi, cortou o Kaká, Matheus Santana, Kaká, abriu um bolão pro Bahia, pra dentro da área, salva! Fernando, Diego, já tentou escapulir, recuperou o Matheus Santana, e lá vem o Santander, abriu um bolão, o Kaká chapou, bateu o Diadema! Vai mandar por cima, pra brigar por ela no Diadema, tentou girar, na verdade não é o Diadema não, é o número 11, o Beissola, vem uma bomba do Bruninho! Fugiu, né, o Beissola? E deu trabalho ali na referência, vem o passe por cima do JP, sobrou com o Bruninho! 18, 4x3, Santander, Deguinho tropizando pra trás, tomou a pressão do Leandro, bateu!